Pessoal, a Sol está fazendo um pit stop típico de uma onda 2. A gente encontrou um ponto de inflexão poderoso para a nossa onda 1 no dia 1º de novembro, onde ela bateu na máxima R$ 46,90. Buscou basicamente aqui os cumes dessa congestão, chegou a avançar para quase R$ 47,00. Mas, obviamente, ela teria que em algum momento promover uma onda corretiva de número 2, que é isso que está acontecendo. Mas isso aqui fatalmente vai explodir em uma onda 3, que tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a onda 1. Então, a Sol está arrumando forte para US$ 60. Tem muita gente boa achando que a Sol vai corrigir ou que vai voltar para um patamar próximo de US$ 30,00, abrindo short ou, eventualmente, se desfazendo do patrimônio cripto para tentar pegar o preço mais abaixo, achando que vai aumentar a quantidade de Solana, é mais fácil a Sol explodir para US$ 60,00 do que perder US$ 38,00. Vamos colocar que seria aqui o suporte dessa onda 2. Ela deve ficar pipocando aqui, formando topos descendentes, fundos ascendentes, até a entrada do final de semana, talvez durante o próprio final de semana. Mas da semana que vem, não escapa, ela explode em direção a 60. Daqui a pouco eu volto, vou fazer link de novo. Binance Coin, Atom e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.